Fala galera, então vamos para mais uma aula e agora vamos falar sobre um clássico da Bossa Nova, da MPB uma música muito boa, que é a Garota de Ipanema Então nessa aula, a minha ideia é passar a harmonia a gente entender a harmonia da música e tentar aplicar os principais conceitos alguns conceitos da harmonia tradicional como dominante secundário, substitutos para vários acordes tentar se aprofundar, notas de extensão vou tentar me aprofundar ao máximo e essa é uma música muito legal porque ela tem alguns acordes dominantes que não são de preparo então eu vou aproveitar para abordar um pouco como você pode abordar e tocar esses acordes e essa é uma aula que eu vou passar ideias mais harmônicas mais para os acordes e não todo de improvisação daí a segunda aula a gente vai ver mais sobre ideias para você improvisar sobre essa música e essa é uma música, é um clássico, vale a pena estudar então eu vou trazer aqui vários pontos vários conceitos que eu vou trazer então a gente vai tocar a harmonia de uma forma mais simples e depois eu vou acrescentando várias ideias para a gente pegar várias opções de como você tocar para valer mesmo de um jeito mais elaborado, digamos mas é como você deve tocar mesmo então primeiro vamos entender a forma da música ela é a forma bem conhecida que é a forma AA, BA então a gente tem na verdade duas partes a parte A e a parte B então a parte A ela repete duas vezes aí tem a parte B e depois a parte A de novo e essa parte A ela tem oito compassos então são oito compassos aí de novo a parte A de oito compassos e a parte B tem dezesseis compassos é o dobro e depois volta para a parte A então essa é uma forma bem comum em temas, em standards de jazz mesmo da bossa nova e ela é legal porque ela não tem tantos acordes comparado com Chega de Saudade mesmo Wave então é uma música que vai ser legal abordar que ela não é tão complexa harmonicamente falando então primeiro vamos tocar eu vou tocar aqui os acordes mostrar alguns acordes dessa forma bem simples que está aqui na tela e depois eu vou elaborando isso então olha, Fá com sétima maior depois eu vou fazer a análise harmônica também você pode fazer esse acorde aqui nessa aula não vou falar muito sobre o ritmo então se você está buscando sobre o ritmo bossa nova essa aula não vou falar sobre isso vou falar mais sobre os acordes mesmo a parte harmônica o sol com sétima pode fazer assim aqui só menor com sétima pestana aqui pode fazer assim eu faço pestana a gente faz assim dó com sétima estou fazendo com sétima e nona já Fá com sétima maior sol bemol com sétima e sol bemol com sétima e botei aqui corta aumentada parte A2 agora parte B está na tela e só está na tela está na tela estou desculpando e e tudo tudo todos 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 com sétima não t Então eu toquei esses acordes bem básicos, e agora a ideia é a gente se aprofundar harmonicamente, fazer análise harmônica, e daí eu vou passando várias ideias aqui de como melhorar isso, tocar em outras regiões e tudo mais. Então eu toquei bem esses acordes churrascaria aqui, que o Mozart Mello fala, esses acordes bem clássicos, que é a tônica, sétima maior, terça maior, quinta. Então sempre recapitulando, sempre é bom você saber onde que tá os intervalos aqui do acórdio, então tônica, aqui tá sétima, aqui tá terça, aqui tá quinta. Fá, mi, lá, dó. Porque daí você, ah, eu quero tocar sétima pela sexta. Ah, eu quero tocar a terça pela nona, esse. Tá aqui, ah, eu quero botar, no lugar da quinta, eu vou botar a décima terceira. No lugar da tônica, eu vou botar a nona. Então é legal você saber onde que tá essas notas aqui. Pra isso, vai lá no módulo dos intervalos, como achar as notas aqui no instrumento. Beleza? Então vamos avançar, vou baixar aqui o Word. Beleza, então primeiro, vamos estudar só a parte A. Deixa eu ver se tá certo. Beleza, então vamos estudar só a parte A. Primeiro, depois eu vou pra parte B e depois eu vou falar um pouco do final. Então eu vou falar dessas três partes. Então a parte A, ela é bem simples. É uma progressão bem comum em outras músicas também, em outros standards. Então tá em Fá maior a música, né? A melodia tem esse motivo. Rítmico e de... Então ela tem uma ideia ali, um motivo que ele vai variando, né? Então a melodia é bem simples e bem legal, bem bonita. Então, o primeiro acorde é o primeiro grau. Ali tá escrito. Na música é Fá maior. Depois vai pra esse Sol com sétima. É o segundo grau com sétima. Esse é um acorde que ele é um acorde, assim, tem alguns acordes dominantes que você pode usar sem ser de preparo, que é o caso desse acorde. Então só recapitulando, o que é um acorde dominante de preparo? É um acorde que prepara, que ele busca uma resolução pra um outro acorde. E esse aqui, ele não tá resolvendo pro acorde que ele, digamos, prepararia, né? Então, ele é um dominante sem preparo, o que acontece no blues, né? São acordes dominantes. Tem alguns acordes dominantes que eles não são de preparo. Então, simplesmente na análise harmônica, você põe o grau que ele tá, por exemplo, ele tá no segundo grau com sétimo. Em vez de ele ser menor com sétimo, né? Que seria do campo harmônico. Com sétimo. Uma outra música que usa esse acorde aí é aquela Take the A Train, né? Depois eu vou tocar ela inteira. Depois, o sol menor com sétimo é o segundo grau menor. Então aqui, sol com sétimo, segundo grau com sétimo, né? Agora, segundo grau menor com sétimo. O dó com sétimo é o acorde dominante, né? O quinto grau, que vai preparar pra quem? Pro primeiro. E depois, aqui no final, nós temos um substituto do dominante. Eu já vou comentar sobre isso. Que ele tem o mesmo trítono. Então esse sub é de substituto. Eu já vou me aprofundar em cada dessas partes, né? A mesma progressão pra essa música é usada na música Take the A Train. É um standard de jazz bem... É alguma coisa assim. Tem dó maior, né? Mesma progressão, só que aqui o garoto de prima tá em Fá, né? Então beleza. A primeira ideia... Vamos lá pra primeira ideia. Vamos avançar, que tem bastante coisa que eu vou falar. A primeira ideia, pra você já começar a enriquecer a música, os acordes da música, é colocar as notas de extensão. Você vê que eu passei os acordes bem cruos aqui, né? Então isso já é uma ideia legal que se consegue enriquecer a harmonia da música. E você pode usar essas notas de extensão pra trazer movimento também. Principalmente pra esses acordes que ficam há bastante tempo. Então, por exemplo... Toquei só notas com... Botei algumas notas de extensão. Então ali... Botei algumas sugestões, né? Nesse primeiro acorde, botar a décima terceira e a nona. Então aqui tá a nona. E aqui tá a décima terceira. Pra esse segundo acorde, você pode botar a décima terceira e a nona também. Então lembra que é quase o mesmo formato do primeiro. Só que aqui a sétima é menor, né? Nesse acorde também você pode colocar a décima primeira aumentada. E eu vou comentar sobre isso também. Soar bem, né? Ó. Soar legal, né? Então pra esse primeiro acorde, você pode fazer isso aqui. Pode fazer ele com sexta. Bem bossa nova, né? Sexta e nona. Aqui fica bem grave, mas se você fizer nessa região... Soa um pouco melhor, né? Então tem isso também das regiões, né? E você pode achar vários outros jeitos de tocar. Poderia até somar. Até lídio, né? Mas já fica uma coisa mais diferente. Pro segundo acorde. Décima terceira, nona, você pode botar a décima primeira aqui. O segundo acorde, você pode fazer ele com a nona. Tem a nona aqui. Você pode botar a nona aqui em cima também. Fica bonito, ó. Tem uma progressão aí. Você vai descendo a nona assim, né? Por exemplo, ó. Fica legal, né? Você pode fazer ele com a décima primeira aqui, ó. Então só o menor. E a décima primeira é o dó. O dó tá aqui, ó. Então fica diário. Soa bonito também, né? Esse dó com sétimo, você pode fazer ele com a nona. E você pode alterar ele no final, sabe? Fica legal isso. Alterar... O que é um acorde alterado? Quando você pega as notas de tensões e altera... Transforma-as em bemóis ou sustenitos. Então a nona pode ser bemol aumentada. Mesma coisa quinta bemol ou quinta aumentada, né? Então... Então você pode fazer esse movimento. Nona, dó com sétima e nona. Botei a nona bemol aqui, né? Ou então... Você poderia botar a quinta... Pronto. Fiz o Fá com sétima aqui, né? Deixa mais agudo aqui. Então... Então... Essa é outra opção, né? E o Fá você pode fazer com sexta. Já fiz ali algumas vezes. Então isso já traz um brilho maior, né? Vou tocar uma vez, rapidão aqui. Sem nenhuma nota de tensão. E depois com as notas de tensão. Agora com a nossa tensão. Você consegue já trazer um brilho maior. Você pode passar isso pra outras regiões do seu instrumento também, né? Aqui eu tô fazendo assim. Ah, se fosse violão e voz, né? Numa região mais grave. Mas é legal depois você passar isso pra outras partes. Eu já vou passar essa ideia, né? Outra ideia aqui. A número dois ali. Vamos pra número dois. É você pensar no Dó com sétima. Que é o dominante ali. Então é o quinto grau do acorde ali. E o último, que é o subquinto. Então vamos só relembrar. O conceito de dominante. Ele é um acorde que tem esse trítono aqui, ó. Peguei o Dó com sétima. Ele tem esse trítono. Que é o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta. Que ele pede resolução, ó. Então... Ele é um acorde, o Dó com sétima, que é o dominante do Fá. Então ele é... Tem esse trítono que exalte no Fá. Mas tem um acorde que é o substituto do dominante. Por isso que é subdominante. Vamos relembrar aqui. Que ele tem o mesmo trítono. Só que o baixo, ele tá aqui, ó. Que é o... Só o bemol com sétimo. Ou o Fá sustenido com sétimo. Tá vendo que é o mesmo trítono? Ó, Dó com sétimo. Fá sustenido com sétimo. E ele também quer resolver no... Ele dá a mesma intenção, ó. Dó com sétimo, resolvendo no Fá. Agora o outro. A diferença do subdominante é que ele tem esse caminho cromático aqui, ó. Do baixo. Então sempre... Aqui já vai uma dica. Sempre onde tem esse dominante, você pode colocar o subdominante. Isso é comum os baixistas até tocarem. É comum ele fazer isso. É esse caminho até pra já dar essa intenção, né? Mesmo que você esteja tocando aqui o baixo, você pode fazer isso, né? Tem gente que ter uma dica aí pros baixistas também, né? Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Aonde tem esse Dó com sétimo, você pode fazer... O Sá bemol, que é o subdominante. Então você vai ter essas duas opções. Então, primeira vez, eu vou tocar... Ele tem dois lugares ali. Um antes do Fá com sétima e o final do acorde. Nesses dois lugares aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Esses dois que estão sublinhados aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Primeira vez, eu vou fazer só com o Dó com sétimo nos dois lugares e depois eu vou fazer com o Só bemol. Então, vamos lá. Agora com o Só bemol, com o subdominante. Então, os dois são bem parecidos, né? Até se você tira o baixo, forma o mesmo acorde. Se eu fizer aqui o Dó alterado, né? Esse aqui, com a nona aumentada e quinta aumentada. Agora se eu fizer o Fá com sétima e décima terceira nona, são do baixo. Então, se eu fizer só assim, é o baixista que vai mandar, né? Que é o que o acorde quer. Então, essa aí é uma opção que você pode estar variando. Cada vez fazer um, sabe? E só voltando ali das notas de extensão, no número um, você pode usar pra dar movimento, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, vai começar a música, né? Só você pode usar essa ideia pra dar movimento. Agora, vamos pro número três ali. Você pode acrescentar alguns dominantes de preparo. Então, vamos usar esse conceito do dominante, que é um acorde de preparo, né? Só relembrando aqui. E eles vão aparecer assim. Eles não vão estar escritos na cifra. Mesmo assim, as extensões que eu escrevi ali, só voltando nas extensões, e nesses acordes dominantes. E tudo que eu vou falar aqui, ele pode não estar escrito na cifra. Mas acontece. Você vê os pianistas fazendo, os harmonizadores, eles fazem, mesmo não estando escrito. Então, é uma coisa comum aí. Fica mais uma dica. Então, essas extensões, elas não vão estar escritas, mas você pode fazê-las, né? E mesma coisa, esses conceitos que eu vou passar aqui. Então, antes de algum acorde, bem assim, antes de chegar no próximo acorde, vamos supor, nós temos dois acordes aqui. Opa, aqui. Dois acordes. Tem um S e esse. Antes de chegar nesse, a gente coloca um outro aqui perto pra preparar pra esse. Então, é o caso aqui, ó. Temos dois. Dois, o primeiro. E esse é o segundo. Então, um pouquinho antes de chegar nesse segundo, eu posso colocar um acorde de preparo. Tanto o dominante, quanto o subdominante. Então, o dominante de Sol, ele vai ser o quinto grau de Sol. Então, o quinto grau de Sol é o Ré. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, se eu usar o Ré aqui um pouquinho antes, ele vai dar uma tensão pra puxar pra esse acorde. É só um detalhe a mais que você vai colocar, um tempero a mais, ó. Entendeu? Desce esse. Vou fazer de novo. Agora, eu vou, em vez de usar o Ré, eu vou usar o substituto dele. Que tá aqui, ó. Que é o Lá bemol. Então, vou colocar aqui o Lá bemol. Mesma coisa. Opa, errei. Ele botei o menor, né? Era o sétimo. Oita. Então, é um temperinho que você coloca mais. Que soa muito legal. Seguindo essa mesma ideia, outra coisa que a gente pode fazer, que é rumo pro 4, é... Deixa eu ver aqui. São as aproximações cromáticas. Algumas aproximações cromáticas que você pode fazer antes do mesmo acorde. Então, serve esse mesmo conceito, por exemplo. Isso é muito usado pra Big Band. Às vezes tem vários acordes, assim que eles... Vários instrumentos, eles estão fazendo acordes. Blocos, né? E acordes. Então, por exemplo, a gente vai chegar... No segundo acorde. Vamos fazer que a gente vai fazer esse mesmo acorde. A gente pode fazer uma aproximação um pouco antes de chegar nele. Meio tom abaixo. Ou meio tom assim. Com o mesmo formato de acorde. Então, por exemplo, ó... Agora, vindo meio tom acima. Então, uma ideia bem simples que você pode... aplicar, né? Em várias músicas, em outros lugares. Isso é bem comum aparecer também. Tanto pra improviso, né? Você pode fazer isso. Uma outra opção aqui, ó... de... Então, no Sol menor. E vamos pro Dó. Você também pode ler. Se você coloca muito, começa a ficar até caricato, assim. Começa a ficar caricato. Então, tem que saber o equilíbrio. Você tem que gostar, né? Ter um gosto pra você entender onde que você vai colocar, né? Bom, agora vamos pra ideia número 5, ali. Que é você aplicar algumas substituições. Ou seja, colocar alguns acordes que são, às vezes, parecidos ou que você pode substituir. Né? Então, é essa a ideia. Então, pro primeiro acorde aqui, eu já tive uma ideia. O Fá com sétima maior. Se a gente pegar o relativo dele, o relativo menor, né? Seria o Lá... Vou pegar o relativo pra frente, né? Nós temos sempre dois relativos. Seria o Lá menor. Até se a gente pegar aqui, ó. Fá com sétima maior. E eu botar o baixo em Lá, miro o Lá menor, né? Então, são acordes muito parecidos. Então, como tem dois compassos de Fá com sétima maior, eu posso colocar no segundo compasso, em vez de manter esse Fá, eu vou pro Lá, ó. Opa! Entendeu? Ó. Essa é uma ideia aí. Você pode buscar em outros lugares. Então, eu fiz esse conceito de buscar relativos, né? Eu poderia botar o Ré menor, que é o outro relativo de Fá, né? É que a gente tá tão acostumado com essa música, que quando a gente muda, assim, pra um acorde que a gente não tá... não é tão comum, a gente dá um choque, mas você fica fazendo e você se acostuma, né? Vou fazer com Ré agora. Uma outra opção. Só pra trazer um brilho a mais, uma coisinha a mais, né? Isso fica legal, por exemplo, você tá tocando a música várias vezes, repetindo, repetindo, lá pra frente você começa a acrescentar mais coisas, né? Vai enriquecendo. Uma outra opção, no lugar desse sol menor com sétima, você pode fazer Dó, Sus com sétima e nona, que é praticamente o mesmo acorde, só que em baixo, em vez de ser em sol, é em Dó. Então é o Sus com sétima e nona, depois você cairia nesse nesse Dó, então ficaria... Você vê? Quase da mesma intenção, né? Fica uma substituição legal aí pra você aplicar mais uma ideia. Vamos avançar. Bom, agora, esse número 6 aqui, ele já é um conceito mais extenso, né? Deixa eu até aumentar aqui, porque eu acho que ficou cortado aqui, só um rapidão. Aí. Então, esse número 6, a gente vai entender o segundo acorde, que é esse acorde sem preparo. Então, sempre uma ótima opção pra um acorde dominante, que ele não tá preparando pra nenhum acorde, que é o caso desse segundo acorde, ele não tá preparando pro Dó, ele não tá fazendo essa função de preparo, né? Ele soa muito bem você usar a escala Lídio Bemol 7, ou Mixo Quarta Aumentada, é a mesma escala, o mesmo longo. Lídio Bemol 7, que é um acorde com a quarta aumentada, do Lídio, só que tem a sétima bemol, é a única diferença. que é por isso que eu coloquei essa quarta aumentada aqui, ó. Fica a ideia. Você pode fazer com décima terceira e nona, mas também pode botar a quarta aumentada. Essa região fica boa aqui, né? Então, já é uma opção de acorde que é um pouco diferente, mas soa bem, ó. Então, é mais uma ideia ali pra isso. Então, só recapitulando, acordes dominantes que não são de preparo, uma escala que soa muito boa e é comum usar, é uma opção, né? Não é uma verdade sempre solta, mas é bem comum, é usar esse Lídio Bemol 7. E esse Lídio Bemol 7, ele vem do quarto grau do campo harmônico da menor melódica. Então, a gente vai usar os conceitos, os acordes, as ideias do campo harmônico da menor melódica. Então, se você tem dúvida, vai lá no módulo da menor melódica, você vai ver bem sobre isso, sobre todos esses acordes, sobre esses conceitos, sobre esse Lídio Bemol 7. Mas eu vou aproveitar essa aula pra gente rever isso e aprofundar nesse conceito, que são acordes que aparecem em alguns temas, esses acordes dominantes que não estão preparando. E eu vejo muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, se faz um acorde alterado, mas o alterado ele é muito usado pra um acorde preparo. Você pode usar o alterado, mas ele, esse aqui, ele soa muito bem, ele tem um sabor legal. Então, aqui no caso, o sol com sétima, ele é o quarto grau do ré. Tem que pegar o ré, mi, fá, sol. Então, o sol, ele tá no campo harmônico de ré menor melódica, ele é o quarto grau de ré menor melódica. Então, a gente vai pegar os acordes de ré menor melódica, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os acordes do campo harmônico de ré menor melódica, que é onde esse sol com sétima, Lídio Bemol, é um nome confuso, mas é simples o conceito. É um acorde que ele tá dentro de um campo harmônico e eu vou pegar os acordes desse campo harmônico pra substituir por ele. Então, eu vou pegar o sol com sétima, ele tá dentro do campo harmônico de ré menor melódica, que é esse campo harmônico aqui, ré menor com sétima maior, mi menor com sétima, fá com sétima maior, quinta aumentada, e ali eu já coloquei todas as extensões. Então, tá ele ali, o sol com sétima e décima primeira aumentada, ele tá nesse campo harmônico. E é esse acorde aí que a gente vai substituir por outros. Lá com sétima, nona e décima terceira bemol, si menor com sétima, quinta bemol é nona, dó sustenido menor com sétima, quinta bemol, ou dó sustenido alterado, o acorde alterado vem daí do sétimo grau da menor melódica. Então, a gente vai usar aqui nossos conhecimentos dessa escala menor melódica pra substituir esse sol. Então, qual que vai ser a ideia? No lugar desse sol com sétima, o segundo acorde da música, eu vou colocar os outros acordes. E que outros acordes? Os acordes do campo da menor melódica, que é da onde esse acorde li de bemol sete veio. Então, tá aqui, exemplo A. No lugar do sol vai estar o ré menor com sétima maior e sexta maior. Então, vamos ver como é que soa isso. foi uma ideia aí. Você pode fazer isso, por exemplo, de forma de arpejo, você pode usar isso aí. E você pode achar vários voices, esse ré menor, eu fiz ré, a quarta, sétima maior, mas eu poderia fazer deixa eu testar esse aqui. Então, eu fiz ele aqui, ré, terça menor, sétima maior, e nona. E depois eu troquei a sétima maior, que tá aqui no dedinho, pela sexta. Então, Beleza, agora o número dois. Eu vou pro segundo acorde do campo harmônico ali da ré menor. Da ré menor melódica, que é esse frígio com a sexta maior, com a décima terceira maior. Então, é esse mi menor com nona bemol e décima terceira. Dá pra fazer assim, corda solta aqui. Esse mi fica muito grave, vou colocar aqui. Acho que eu posso colocar. Aqui. Vou fazer aqui mesmo. Então, vamos ver como é que soa. Já vai uma dica aqui. Você vê que, como ele é um acorde mais tenso, esse mi com sétima, não é tenso, eu não coloquei ele chapado e com ritmo, assim, na cara da pessoa. Tá aí a tensão. Eu botei ele de uma forma mais sutil, então é aquela ideia de orquestração. se eu ficasse assim. Agora, ó. Então, mais uma opção. Vamos ali, por exemplo, C, agora eu vou colocar o Fá com sexta e quinta mentada. Esse acorde eu vou fazer aqui, ó. Ele fica legal que vai ficar o baixo no mesmo lugar, né? Então, ó. Outra opção, então, esse Fá aqui, Fá, Ré, Lá, Dó sustenido. Botei a sexta aqui, então. Agora, outra opção é o exemplo D, é o próprio Sol, né? Ele também tá no campo harmônico, só que eu botei aqui a décima primeira, você poderia botar a nona aqui, eu tirei o baixo, faz com o dedão, né? Beleza, exemplo número E é o outro acorde, é o Lá, com sétima e nona, décima e terceira. A nona, ela soa bem aqui no agudo, né? Então, é melhor você colocar ela mais, talvez, aqui no... Ó, esse acorde soa bem assim, ó. E a décima terceira é o... esse aqui, que é o Fá, né? Então, ó. Opa! Poderia usar a corda solta, né? Outra opção. Vamos lá, vamos avançar, senão a aula vai ficar muito comprida. Vamos lá pro F. Mas é legal que aqui a gente tá se aprofundando nessa música, a gente tá estudando pra valer, assim, decorando ela, refazendo várias vezes as progressões, vendo opções, e é legal que assim você vai decorando a música, vai entendendo, vai observando realmente a música, você vai colocando os conceitos, né? E essa é uma forma legal que eu gosto bastante de fazer, realmente estudar pra valer, né? Então, vamos lá pra... Exemplo F. Botar o Si menor com sétima, quinta bemol e a nona. Vai ficar assim essa corda. Si, Fá, Lá, e a nona que é o Dó cinto. Ficou Si, tônica, quinta bemol, sétima, menor e nona. Ó. Ó. Essa é a outra opção. E a última é esse Dó sostenido menor com sétima e quinta bemol. Vou fazer ele bem classicão aqui. Ele poderia ser alterado também, mas ele soa melhor assim, eu acho. Pra esse exemplo. Tá? 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 Beleza. Então essa foi a ideia do número 6. Qualquer dúvida vai no módulo da menor melódica que vai ter isso bem explicado. Agora vamos pra uma ideia número 7 que assim, se você estiver tocando com o baixista ou numa banda que tá mais completa, é legal você dar espaço pro baixista soar. Então nessa região que eu tô tocando eu ficaria competindo com o baixista. Se for um baixista bom, você dá um espaço pra ele. então qual que são mais ideias aqui já pegar todos esses acordes que eu passei e tocar sem o baixo. Então por exemplo esse Fá com sétima aqui, nona e décima, terceira. Ao invés de tocar assim, tocar assim. Seria aqui, né? É. É uma outra ideia se tem o baixista, né? Ele vai ficar muito mais livre muito mais contente em fazer isso. Então essa é uma ideia aí que é importante você dar uma estudada nisso. Ou você tocar em outras regiões também. Seria, ao invés de tocar nesse Fá aqui pra esse aqui ou Então essa é uma outra ideia, né? Então você pegar aquele álbum Wave do Tom Jobim que são outras músicas mas ele tá tocando o violão e o Ron Carter no baixo e ele toca muito mais nessa região aqui você vê ele tocando os acordes. então eu tô fazendo aqui ó, Fá com nona sétima e nona sexta, né? Com tudo isso, o baixista vai tá lá e você vai dar mais espaço pra ele e vai soar até melhor pra você também, né? Você vai ficar brigando com ele. Tem aquela aula que eu dei sobre noções de arranjo e orquestração eu falei bastante sobre isso, né? Uma última ideia aí pra parte A é você aplicando aquelas frases em acordes que eu passei pra vocês que são frases que você pode principalmente quando tem espaço assim, da melodia ou se você mesmo vai improvisar, né? Isso é uma ideia quase uma coisa cord melody vai mudando as regiões dos acordes, né? então não tava mostrando ali a mão então você fazer essas ideias assim que eu tava fazendo aqui, né? Isso soa legal também, né? Mesmo se você tá fazendo aqui eu gosto, por exemplo de ficar brincando assim é legal você fazer essas regiões assim de notas perto mas eu não ligo de dar salto às vezes soa bem, sabe? Sabe? Fica legal essas brincadeiras assim eu gosto bastante Beleza então agora vamos pra parte B da música a parte B eu vou falar menos coisas então vamos em frente eu vou dar um pause aqui pra não ficar muito grande e daí depois a gente vê já continua aqui na parte 2 e a parte B beleza? eu vou dar um